O que que eu faço agora? Eu gosto de identificar a música pra não ficar Ah, vamos naquela parte ali Lá naquela parte do reino Então a gente olha pra partir do... Vamos lá na letra A, na letra B, na letra C, na letra D Então eu gosto de identificar as partes das músicas Que eu venho aqui, M, F Então vamos sim, vamos colocar aqui Já identificar que aqui é a introdução Vamos colocar aqui no começo Vamos aqui mesmo Ó, introdução Então a introdução já tá ali identificada Então agora vamos colocar a letra A Nessa parte aqui Clicamos aqui, já tá até selecionado aqui, ó No, 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 sei lá Então tem aqui, pode ser por número Enfim, eu gosto de, por letras Então aqui é a letra A Então é o começo da música E a gente vem seguindo, 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 seguindo Então vem aqui Primeira casa, daí vai voltar Então vem a segunda casa, que aqui é o solo Então a gente já vai colocar uma barra dupla aqui E vamos escrever aqui, ó Solo Escrever até aqui embaixo Eu não tirei o solo porque A ideia minha é o foco, é mais a parte do coral Tá, o solo ali, eu falo assim, ó Você vai fazer esse solo A não ser que é uma música que não tenha uma versão Que a gente faz em versão Que tá em inglês Daí a gente escreve Eu, na verdade, eu sempre faço o solo Mas como eu quero adiantar aqui Eu já tenho o solista pronto Eu não vou fazer Então aqui vamos identificar Aqui a letra Vamos colocar aqui a letra A E a música vai entrar aqui E na em mim Então aqui na barra dupla A gente coloca mais uma letra Letra C Vamos abaixar um pouquinho aqui Depois Vem essa outra parte aqui Que é A gente pode identificar outra Letra D E daí tem uma parte do trio Aqui, ó Eu espero Então a gente vai escrever aqui, ó Aqui tem um trio Vou colocar em maiúsculo Trio Pra identificar aqui Que aqui é só o trio Deu coral, entra no reina Aqui A gente coloca Coral E daí quando tem a mudança de tom A gente já identifica de novo Com uma outra barra dupla Uma A letra E Então daí vem o couro Só com contra alto Ah, vamos identificar ali, ó Contra alto A gente coloca aqui Vamos colocar em minúsculo Contra alto E aí aqui quando entra Vamos colocar aqui, ó Contra alto E Soprano Fechou Vamos ajeitar aqui Pra ficar bonitinho Os homens entram ali E vamos identificar Mais um tempo aqui Clica duplo Letra F E aí você vai precisar De mais alguma coisa aqui Não precisa Então vai ter a letra F Pronto Tá a nossa partitura aí Geralmente eu coloco a cifra Mas como eu É uma música que não é tão difícil Enfim Depois eu vou colocar com o tempo Eu preciso focar mais no coral Ensaiar Tô com pressa Depois eu edito tudo de novo Edito não Eu coloco só a cifra Mas só pra você identificar Como faz a cifra Vem aqui nessa ferramenta Vamos por aqui Que começa Então a gente coloca a cifra Eita assim não Clica aqui E a gente vai digitar Olha Maiúsculo de sol Lá menor com sétima Sol com si Sétima maior Dei Ré com Fá sustenido No baixo E assim vai Vamos escrevendo Vou colocar aqui pra vocês Ouvir Nem fez a sétima maior Nem deu o efeito aqui Do som Mas enfim Eu não vou deixar aqui Pra gente poupar o tempo Então Tem um esquema aqui Que eu faço Que é pra fazer Anacruz Tem uma outra maneira Mas eu tenho outra maneira Também de fazer Então eu vou fazer aqui Que eu lembro Que eu deixo Três tempos E daí aqui Eu faço Três tempos de Pausa Um, dois, três Que é como se fosse o teclado Um, dois, três Três Por que? Eu venho aqui de novo E clico aqui E vou nessa seleção Assim E aperto o O Acho que é o O Isso Ó, pode ver que ele ficou Meio apagadinho Quando eu for Colocar ela em PDF Ele vai ficar em branco Só vai aparecer Esses três tempos Dei como se fosse o teclado Tcham, tcham, tcham E aí começa a música Vamos copiar aqui Pra ficar igual Aqui na parte de baixo Travou Beleza Então eu vou colocar aqui No modelo de página Pra vocês verem Como ficou mais ou menos Tcham, tcham, tcham